rapaziada acabaram matando ali não entendi muito bem o motivo não achei que acho que era hack entendeu acho que era hack mas já tá tudo resolvido aqui voltamos vou continuar procura aqui de investidores procurar investidores aqui para nossa marca fala minha linda a roupa e aí meu parceiro do banco senhor bom bom igual bombom bom bom coisa boa rapaz é piloto de fórmula 1 o piloto mais piloto que você vai vendo sua vida aí eu tenho um piloto mais piloto que eu tenho que abrir alguém que me levou lá na hp eu desmaiei aqui na frente e pode reparar minha bota na última vez que eu vim aqui eu quero ela os cara que é cheio de serviço meu rei tudo bom aqui é o gabriel é porra então você pegou minhas coisas que você me levou lá na hp tava sem pulso porra ah tá confirmou a quanta de dinheiro você tem 876 mil que eu tinha não errou tá não sei não os cara que tá muito ocupado porém eu volto aqui é o seu aqui tá muito ocupado porém eu volto aqui os cara ali não para mas um brilhoto tá arrumar mais um patrocínio mas eu não entendi muito bem aquela hora que eu morri não fiz nada aí ficado quebra o rt mano quebra o vídeo quebra tudo uma palhaçada isso daí pode respeito uma merda quando acontece isso opa dá uma segurada o patrão uma travagia que foi nessa parte aqui rapaz botar os muros aqui que meu deus do céu o helicóptero rapaz cara que tem uma grana será que eles que vão conseguir me patrocinar e olá e olá os cara tem um helicóptero menor tá maluco aô para meu parceiro tudo bom é seu veículo você nem pintar eu não recebeu é a moral de levar a garagem mais próximo aí foi a moral de Esse cara ali na porta, por favor. Ué, o cara não quer vir aqui. Fala, tá me chorando. Ah, tá de sacanagem. Vai deixar o Fonando sozinho, rapaz. Isso é uma palhaçada isso aí. Oi. Psss, ei. Take line. O que foi que trouxe aqui? Aoba. E aí? E aí, meu patrão. Boa tarde. Nossa, que muro bonito. Ô, moço. Tudo bom com o senhor? Vocês fizeram a reforma aqui, foi? Oi. Rapaz, só deixa eu resolver vocês. Por causa de... Invasão. Como é que invade com uma porra dessa? Aí, quem quiser invadir, que vai ter que se virar. Ih, porra, é. Você tava pensando aqui, meter aqui, ó, 30 negros nessa porta aqui e ninguém mais, ninguém entra nessa porra mais. Ô, meu parceiro, deixa eu te dar uma ideia aqui, pode ser? Ó, tem um demogulhíssimo. Aqui é a piloto de Fórmula 1, qualificado aqui, bem experiente aí nas corridas, já competindo no mundo todo. Estou procurando de patrocínio aí, pra tá patrocinando meu veículo ali. Aham. O que eu não interessa não é de fazer um patrocínio aí, ter seu nome estampado aí, é marketing, é network, sai que é network, você é network, é marketing. Pô, velho, você veio procurar o investidor errado, mano. Rapaz, você é o cara que tá com a grana, você é o cara que vai ter um nome aí mostrando no Brasil todo. Minha carteira, mano, você vai ganhar um monte de barata. Fala a verdade, cara. Você tem a grana, você é o cara da grana. Não, pô. Você é o cara da grana, cara. Você é o cara da grana, fala a verdade. 10 mil, daí começa a negociar aí a sua estampa no possente. 10 milzinho. Tem interesse, não? Deixa isso aqui pra mim lá. Tá na cara de pau assim mesmo? É, na cara de pau. O maluco tentou me dar. Pô, doido. Tá chapando? Tá bêbado? Tá bêbado? Tá bêbado aqui no caminho, aí eu sempre mexo com o régua. Que aí, cara? Desculpa, desculpa, então. Desculpa. O cara me derrubou ali, palhaço. Mas tudo bem, vambora. Ai, bateu. Ai, ó. Deixa eu vazar, rapaz. Ninguém mais quer ser investidor, rapaz? Aí tá de sacanagem. Tem que investir aqui no Zé, rapaz. Tem que investir no Zé Piloto. Talvez. É meu. Vô pra gente, tudo bom? E aí, como vocês estão? E aí? Ó. O que mandou? Prazer, meu nome é Zé. Sou piloto aí. De fórmula, de todo tipo de corrida, eu sou piloto, cara. Que eu sou muito experiente na área. Sou muito bom no que eu faço. Estou procurando de investidor aí. Pra estar investindo aí. Pra ter seu nomezinho ali em cima do capô ali do carro, em cima do teto. Gostaria de ser investidor? 50 mil a gente começa aí a negociar. Ah, não. Hoje não. Que isso, cara? Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui na rádio aqui, rapidão. Fechou. Fala que tem um piloto aqui. Tem um piloto. Ai, cara. Esse cara é zico. Falta eu morrer à toa de novo, cara. O que é a história aí, irmão? Ah, ô, meu parceiro. Aqui é piloto aqui. Piloto qualificado aqui. Eu sou muito experiente na área. Já ganhei corridas aí no mundo todo. Estou procurando de investidor aí pra ter um nomezinho ali no teto do carro. Ali, 50 mil a gente começa a negociar aí. Caralho, mas 50 mil é foda, hein, doutor? Cara, você tem que pensar no network, network. Seu nome vai ser visto pelo mundo todo. Isso é coisa boa, rapaz. Coisa boa. Como você tem essa garantia de o mundo inteiro ver? Qual que é essa garantia? Você vai ver, esse carro aqui vai estar sempre no pódio. Pode confiar, belezora. Achei que você estava aí a fazer uma corrida aí, tá ligado? Vou fazer uma corrida aí, cara. Não, mas você vai fazer corrida. Achei que você estava selecionando um pessoal de favela, sabe, pra participar da corrida. Ah, não, não, não. Eu estou à procura mesmo de investidor aí pra minha equipe. Aí eu estou suave, então. Achei que era alguma coisa de corrida. Você é o cara da grana. Você é louco, cara. Só porque eu aposto na Blaze, agora eu ganho 15 mil na Blaze. Olha, olha. Tá de gorjeta. Além disso, eu ainda ganhei 10 mil desse cara que atrás de mim, que apostou que ia cair branco. Ele ganhou mais de 10 mil, viu? A vela vai de alta. Pode apostar. Já perdi 5. Cai, não, pô. Aí você joga 5 pra mim. Compensa mais, network. Eu ganhei mais de 10 mil agora. Vela alta agora, hein. Vela alta. Vai no preto, ó. Vai no preto. Qual que é essa Braze aí? Deixa eu ver aqui. Tá aí no celular, olha aí. Vai dar preto agora. Poupa, poupa. Quilão aí que vai dar preto. Não, eu tô indo no aviator. É que... Quanto que vocês estão apostando? Cara, eu sempre aposto de mil. Eu e eu 100 mil. Pega 15 mil aí, ó. De 16 mil aí, ó. Aí eu ganhei mais de 2 mil. Ganhei mais de 2 mil. Vou apostar no branco, gente. Bota 100 mil. Esse também que é... Caio dinheiro demais, né? Sou. Eu boto... Quando eu fazer 20 aqui, eu paro. Então, 15. Vou apostar mais um preto. Mais um cara no preto. É, eu tô com desefeito. Cadê? Como que é a aposta aqui, cara? Tô perdido. Postaram no vermelho. Acho que não vai dar vermelho agora, não. Vai dar mais um preto e depois vai dar vermelho. Vai dar 5 vermelho. Ah, cara. Eu postei no branco aqui, ó. É. Como que posta? Cara, acho que no branco eu acho que agora não vai dar, não. Mas se você ganhar, você estourou no norte. Eu dei o preto, falei? Deu o preto? Deu. Ah, mas meu dinheiro não sumiu, não, cara. Agora vai sumir. É. Não, não sumiu ainda, não. Na hora que eles forem pagar, vai sumir. Agora... Mano, vai dar acho que preço aqui de novo. O cara não sumiu ainda, não, cara. Poxa. Então você não apertou começar o jogo lá. Ah, agora foi. Tem que botar o dinheiro ali, cara. Ninguém me sumiu. Isso, claro. Vou largar a corrida e vou investir nisso aqui, hein. Deve dar dinheiro, pai. Eu já tirei 500 milhões. 500 mil no dia. Caraca, mano. Você não quer ir patrocinar eu ainda? Eu tenho que saber apostar. Nossa, quase que ganho, cara. Quase que ganho, cara. Eu falei pra você que ia dar vermelho, não falei? Falei, agora vai dar outro preto agora, eu acho. Não, cara. Isso aí eu faço de respeito. Não vou mais apostar aqui, não. Só mais 5 mil. Não, é o que eu faço assim. Eu coloco 100 mil no aviatou. Cada 100 mil é 100 reais ganho que eu ganho. Quando mais subir, mais eu ganho. Aí, postei do branco de novo. Cara, acho que ainda não vai dar branco, não. Acho que o branco, quando a gente vai entre lá no último ou desaparecer, acho que vai dar branco. O que é esse, cara? É essa a tática, é isso. Eu não conheço, não. É que o branco é meio difícil de cair, mano. Ah, toma. Feio da puta. Respeita. Caralho, o cara acertou o branco, velho. Toma. Paga 10 mil pra ele agora. Ah, ele não falou nada? Fez uma grana. Vou largar a corrida, hein? Largar a corrida. Eu tô te falando, tô te falando. O robozinho da Blaze. Postei mais mil no branquinho. Vou pegar a conta, hein? Ai, caralho. Perdi 10 mil, demorei pra apertar. Perdi 20 mil. Perdi 10 mil, ganhei 15 mil, acho. Não sei. Vou botar 2 mil pra tomar. Vou colocar 100 mil aqui, vai. Vou botar 100 mil. Cara, posta 50 mil em mim aí que eu vou ganhar a corrida, cara. Você tá ganhando 50 mil. Não, não, tô de boa. Não, isso aí é uma palhaçada, hein? Se eu fazer dinheiro aqui agora, se eu fazer 50 mil aqui na Blaze, eu te dou 50 mil. Então vai, quero ver você fazer 50 mil aí. Posta aí. Postar no branco quando você posta nos outros. Caralho, apertei. A gente fez 2 mil, tá bom. Vou postar mais 2 mil agora, esperando aqui, ó. Ixi, olha. Apertei demais. Esperado a 2 mil. Vai dar bom. Vai dar bom, confia. Vamos lá, 100 mil na aposta. Se eu perder, eu tô com 300. Suave. Ah, não foi do branco não. Já comecei aqui. Agora acho que vai... Acho que eu vou ganhar mais. Vamos aí. Ah, quando cai no vermelho e no preto, é só ver os 2, né? É, 2 vezes. E aí, 3 mil. Entendi. Postar no branco que é vezes 14. Não soube. Você perdeu seu carro aí, tá, irmão? Por que que meu carro sumiu daqui? Isso aí é uma falta de respeito isso aí. Ué, cadê meu carro? Caraca, vezes 12. Por que que você tá porra? Cadê meu carro, cara? Ah, sumiu. E aí, vai cantar o sequentinha? Vai cantar o sequentinha? O que eu tô falando de dinheiro? Já subiu pra 4 mil aqui já. Vou aguardar. Tem como tirar carro ali? Tem algum lugar pra tirar carro aí? Não, tem não. Tem a garagem lá aqui perto. É, bem pra mim 30 mil. Vai cantar o sequentinha? Não sei, cara. Eu preciso ver primeiro essas habilidades, né? Pra eu postar em você. Rapaz, aqui é o piloto mais piloto que você vai ver na sua vida, rapaz. E aonde que vai ter essa corrida aí? Rapaz, no mundo inteiro. Nova York, Massachusetts, Bélgica, Alemanha, Japão, China, Indonésia, Estados Unidos. Aqui vai ter, no Brasil. Quando? Onde? Aí, como você vai ser patrocinador, eu vou estar avisando o senhor, né? Sei, sei, sei. É, pô, sei lá seu carro, então, pra não ir dar uma volta. Chegou aqui. Pico Zezé, o Pico Zezé. Chegou. Não, mas puxa lá seu carro pra não ir dar uma volta, pra ver se é bom no P1 mesmo. Tem 30 pra 1. Rapaz, vai ver se é um bom investimento. Vou mostrar pra você que eu sou o piloto. Traz aqui que eu tô postando na Blaze, vai. E aí, Gogo Pai, dá uma caroninha até a garagem ali, por gentileza. Consegue dar caroninha ali? Maninho, você tá sem mochila. Vou pegar a roça ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Mano, eu tô sem água também. Mano, eu tô sem água, hein, mano. Ô, gente, alguém me dá uma carona aí, mano. Dá uma carona aí, por favor. Maninho, pega aqui, vem cá, de cabelo verde, vem cá. Pega lá, pega meu carro, que ali o povo é todo uma falta de respeito, rapaz. Ninguém me dá carona aqui. Indignação. O pai meio de ser atropelado aqui. Meu Deus. Tem uma garagem bem ali, ó. Aqui, rapaz, garagem. Tirar meu poção tintinho de novo. Essa aí não, hein? Pronto. Ué, aí, rapaz. Vambora. Vambora, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Se não ligar o carro, não vai, né? Tem gente aqui. Ixi. Mundo, vem. Lá cheio da companhia do CPX aqui. Vem, vem. Ixi, tá tendo tiro aqui, hein. Ô, meu rei. Fala. Aqui é piloto de Fórmula 1 aqui, mano. Se não quer ir mesmo. Beleza, fechou, fechou, amigão. Fechou, fechou, fechou. Os caras trocando tiro ali, rapaz. Eu bagunçando. Deixa eu vazar dali. Vamos lá ver o cara que falou que queria ver o correndo. Deixa eu vazar. Fica aqui, não. Se quiser investir, então não vou investir. Deixa eu ir lá arrumar o motorzinho desse carrinho aqui, né? Porque acho que o motorzinho dele tá fraquinho ainda. Ai, meu Deus. Ai, tá dando uma travadinha. Por quê? Oxi. Estamos chegando. Vamos ver como tá o motor desse carrinho aqui. Tá arrumado. Esse carro tá até arrumado, mano. Ih, gente. O carro tá no máximo, hein. É, eu acho que o carro tá arrumado, hein. Eu que tô viajando. Ai, tudo certo. Acordicionado. Eu morro aqui, ó. É, gente. Então vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o final do... Do piloto de corrida aqui. Tentando ganhar um patrocínio na cidade. Eu ganhei um dinheirinho, né. Um dinheirinho ele conseguiu ganhar. Um dinheirinho ele conseguiu ganhar. Então vamos ver daqui pra frente o que ele mais consegue. Se consegue uma corrida clandestina, né. Bora ver, bora ver. Té. 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 Tến.